A geometria fractal de Mandelbrot A geometria fractal é um ramo da matemática que estuda objetos com propriedades que se repetem em diferentes escalas. Um dos mais conhecidos estudiosos da geometria fractal é Benoit Mandelbrot, que desenvolveu a geometria fractal em meados do século XX. A geometria fractal de Mandelbrot é uma das mais famosas representações gráficas da geometria fractal. É uma imagem que mostra um conjunto de pontos no plano complexo que se comporta de maneira estranha e aparentemente caótica, mas que é determinado por uma simples equação matemática. A equação que gera a geometria fractal de Mandelbrot é conhecida como a equação de Mandelbrot. Ela é uma equação interativa, o que significa que ela é aplicada várias vezes para gerar a imagem final. A equação de Mandelbrot é z underline n mais 1 igual z underline n 2 mais c. Onde z é um número complexo, c é uma constante complexa e n é o número de vezes que a equação é iterada. O resultado da equação é um número complexo que é usado como entrada para a próxima interação. Para gerar a geometria fractal de Mandelbrot, a equação de Mandelbrot é aplicada a cada ponto no plano complexo. Se o resultado da equação permanece dentro de um determinado limite, o ponto é considerado parte do conjunto de Mandelbrot. Se o resultado da equação ultrapassa o limite, o ponto é considerado fora do conjunto. A geometria fractal de Mandelbrot é uma imagem fascinante e complexa. Ela contém muitas estruturas diferentes que se repetem em diferentes escalas, o que é uma característica comum dos objetos fractais. A geometria fractal de Mandelbrot também tem uma beleza estética única que a tornou popular não apenas entre os matemáticos, mas também entre os artistas e designers. A geometria fractal de Mandelbrot tem muitas aplicações na ciência e na tecnologia. Ela é usada em modelagem e simulação de sistemas complexos, como o clima e o comportamento de fluidos. A geometria fractal também é usada em algoritmos de compressão de imagem e na criação de efeitos visuais para filmes e jogos. A geometria fractal de Mandelbrot é um exemplo poderoso da capacidade da matemática de descrever e explicar fenômenos complexos e aparentemente caóticos. Ela nos mostra que a natureza é repleta de padrões e estruturas que podem ser compreendidos e modelados matematicamente, e que a geometria fractal é uma ferramenta importante para explorar esses padrões e estruturas. Em resumo, a geometria fractal de Mandelbrot é uma imagem fascinante e complexa que representa um conjunto de pontos no plano complexo que se comportam de maneira estranha e aparentemente caótica. Ela é gerada pela aplicação iterativa da equação de Mandelbrot a cada ponto no plano complexo. A geometria fractal de Mandelbrot tem muitas aplicações na ciência e na tecnologia e é um exemplo poderoso da capacidade da matemática de descrever e explicar fenômenos complexos. Questões? O que é geometria fractal? Quem é o estudioso mais conhecido da geometria fractal? Qual é a equação que gera a geometria fractal de Mandelbrot? Como a equação de Mandelbrot é aplicada para gerar a imagem final da geometria fractal de Mandelbrot? Como é determinado se um ponto é parte do conjunto de Mandelbrot ou não? O que é uma característica comum dos objetos fractais? O que torna a geometria fractal de Mandelbrot tão popular entre artistas e designers? Quais são algumas das aplicações da geometria fractal de Mandelbrot na ciência e na tecnologia? O que a geometria fractal de Mandelbrot nos mostra sobre a natureza? Como a geometria fractal de Mandelbrot é gerada? Qual é a beleza estética única da geometria fractal de Mandelbrot? O que a geometria fractal de Mandelbrot nos ensina sobre a capacidade da matemática? Como a geometria fractal é usada em algoritmos de compressão de imagem? Como a geometria fractal é usada na criação de efeitos visuais para filmes e jogos? Por que a geometria fractal de Mandelbrot é considerada um exemplo poderoso da capacidade da matemática de descrever e explicar fenômenos complexos?